São quatro décadas de tradição do espetáculo Paixão de Cristo na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, na Trezidela. A cada ano, melhorando muito mais a encenação. E quanto à população, ela sempre recebe com carinho esse trabalho dos jovens. Na concentração em frente à igreja, atores da própria comunidade concentrados e caracterizados. Muitas pessoas aguardavam. A cada ato, uma nova emoção. Espectadores falavam das cenas que viam. O momento mais importante no momento da crucificação, que mostra a ressurreição da Páscoa. É muito importante para a gente vir acompanhar, ver que eles dramatizam a realidade que aconteceu há muito tempo. A minha marca mesmo é a cena no final, lá na igreja, lá no bairro Ponte. A Via Sacra seguiu por ruas e avenidas. Espectadores aguardavam atentos. Em seguida, cenas fortes de sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo. Debaixo de sol forte e muito calor, pessoas registravam tudo. Ao chegar no bairro Ponte, moradores aguardavam para ver os atos finais. Do alto do Morro de Santo Antônio, os últimos momentos antes da crucificação. E, enfim, o momento mais marcante. Religiosos relatam o que mais marcou no espetáculo. Muito bonito, muito bem organizado. Aquela cena ali, a gente chora, porque sei que Jesus passou por isso, por nós. Então foi onde me marcou mais. Em duas mãos! Não entrego, não tire! E Jesus, por nós, por cada um de nós. E Jesus, por nós, por cada um de nós. E Jesus, por nós, por cada um de nós. Por isso, por social一点. E Jesus, por cada um de nós. E Jesus, por todo mundo, por cada um de nós. Obrigado.